Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Gente, agora o burro só pra gente Mostra aí, Bia Não, amiga Ainda faltam 23 dias Para Dublin e 15 dias Para nossa festa Tira esse casaco E vamos se arrumar pra nossa festa Nosso Patrick's Day Patrick's Day Fora do tempo, né? Nossa festa vai acontecer no Coco Beach Em Ponta Negra Às 10 da noite E alguns avisos importantes Fala, Amanda Então, você deve estar se perguntando Devo levar alguma coisa? Deve sim Então Você precisa levar apenas a sua bebida Se você for beber cerveja Você vai levar cerveja Se você for beber whisky Então feel free Para trazer o que você quiser beber Tá ok? Se for beber só refrigerante Também não tem problema Tem que levar também, tá? Vai pra gente lavar comida? Não Quem é que vai bancar? Nós Nós Vocês são mesmo muito lucky É E mais um aviso importante É proibido não ir de verde Todo mundo vestido de verde Não precisa ser completamente verde Mas por favor Se puder Eu agradeço Nada de roupa branca E só a pulseira verde Isso Completamente verde Porque nós vamos estar vestidos de verde Então nós queremos celebrar o St. Patrick's Day Que se vocês não sabem o que é Tá aparecendo aqui embaixo A descrição do St. Patrick's Day O que é St. Patrick's Day? Explica pra eles, Bia É uma festa tradicional da Irlanda Sim, acontece sempre em março E o povo bebe horrores E se você não sabe Você vai saber o que é um Patrick's Day Lá na nossa festa Então você não pode deixar de ir E aí E aí E aí